Oi gente, e eu vou ensinar esse lindo porta talheres feito com garrafa pet, serve para você colocar na mesa, na hora do almoço ou da janta. Minha amiga Paula Macedo vai ensinar outra ideia com garrafa pet no canal dela. Eu vou deixar nos comentários para vocês o link do canal dela, tá bom? Então se você já gostou da ideia, já curta o vídeo, assim eu vou saber que vocês gostaram da ideia e trago mais ideias desse tipo aqui para o canal. Um mega beijos, vamos aprender? E para esse DIY eu vou usar uma garrafa pet e vou cortar nessa marcação. E vou usar somente essa parte. Em seguida, vou colocar a fita crepe para fazer uma marcação e vou começar passando o primer. E se você está gostando do vídeo, compartilhe com seus amigos para verem essa ideia também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora eu vou usar a tinta cinza para pintar essa parte de baixo E vou usar uma esponjinha E se você for novo por aqui, se inscreva no canal Aqui temos vídeos duas vezes na semana E ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal E espero secar completamente E passo a segunda demão de tinta E quero aproveitar e mandar beijos para Maria do Socorro, Valéria, Rita, Verônica, Evangelina, Neuza e Paula Que deixaram comentário no último vídeo E depois de completamente seco, retiro a fita crepe com muito cuidado E ficou assim bem certinho a divisão E vou usar outra metade de uma garrafa pet e ela tem que caber dentro da outra Em seguida eu vou usar corda de sisal fina e vou colar com cola quente essa parte transparente E vou retirar o esporte que eu vou usar com excesso de sisal. Essa ideia é muito linda para você decorar a sua mesa de almoço ou da janta, um tema rústico e fica lindo esse porta-talheres. E tá ficando assim, bem rústico. Aqui eu tenho essas pedrinhas com florzinhas e vou colar na parte de cima, bem no meio da garrafa. E essa vem várias pedrinhas e florzinhas e deixa o nosso trabalho muito mais bonito. E olha como fica lindo! Uma garrafa pet que iria para o lixo virou um lindo porta-talheres rústico. E aqui no canal tem outros vídeos com garrafa pet e vou deixar nos comentários para vocês. E se você chegou até aqui, deixe um coraçãozinho para mim e comente aqui o que você achou dessa linda ideia. Me diga também o que você quer ver aqui no canal. E quem comentar, vou mandar beijos no próximo vídeo. Me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!